Olá, tudo bem? Uma das perguntas muito frequentes sobre a hipnose é se a pessoa hipnotizada estará totalmente sujeita, submissa ou totalmente entregue ao hipnotista ou hipnoterapeuta. Essa é a questão, uma questão muito fácil de se responder. Primeiro você deve saber que a hipnose é um estado natural do seu homem. Todas as vezes que você está em uma situação de ilusão, desespero, de tristeza, não aceitação frente, por exemplo, a situação de falecimento de uma pessoa querida que você conviveu muito tempo ou que conviveu por pouco tempo, mas de maneira intensa ou que esteja te fazendo falta ou um término de uma relação ou uma preocupação muito grande, um estresse imenso em alto grau você automaticamente, por uma questão de segurança e saúde o seu inconsciente que trabalha com as premissas do instinto de sobrevivência de bom, seguro e saudável, leva você a um transe onde você de repente apaga, seja deitado na cama, seja durante o sono seja andando, por exemplo, na rua você simplesmente perde a noção do tempo e espaço no metrô, por exemplo, quando você está ou no ônibus você nota que você está de repente concentrado lembrando o problema, pensando na situação e alguém chega perto de você e chama o seu nome e você, ah, e saiu do transe ou você está aqui concentrado no metrô, no ônibus, no táxi, na rua diante de um filme, pensando no problema, na questão naquilo que te preocupa e de repente você minha parada ou seja, você notou que se passou tempo e espaço você não percebeu a noção você perdeu a noção de tempo e espaço e de repente era a sua parada esse é o momento em que você entrou num transe um transe leve ou uma espécie de um pré-transe de forma que eu quero dizer pra você que a hipnose é um estado natural do ser humano é um estado de sistema de defesa é um sistema de proteção para que a mente mais profunda sua lhe proteja de emoções dolorosas graves, de estresse de momentos que poderiam atingir a sua saúde e que a hipnose pode ser usada de maneira terapêutica por meio da hipnoterapia que é o propósito da hipnose desde que ela foi criada dentro da medicina da odontologia das terapias ocupacionais da fisioterapia dentro das áreas relacionadas ao desenvolvimento humano como a administração dentro das áreas relacionadas ao desenvolvimento humano como as questões de treinamentos e etc essas áreas todas contribuem para o desenvolvimento de um ser humano mais saudável e equilibrado a hipnoterapia é de fato o foco da hipnose mesmo existindo a hipnose de entretenimento que você assiste na televisão nos programas de palco e mesmo existindo a hipnose que é demonstrada no cinema nos filmes de Hollywood isso nada mais é do que a hipnose aplicada de maneira que transmita a você informações sobre o conteúdo muitas vezes esse conteúdo acaba prestando um desserviço à hipnoterapia porque gera em você um certo medo da hipnose mas o que esse conteúdo de hipnose de entretenimento na televisão e nos filmes de Hollywood buscam é apenas demonstrar o poder da mente no entanto é importante que você saiba separar a ficção dos filmes de Hollywood o entretenimento que visa nos problemas de palco na televisão e nas ruas mostrar o poder da mente e divertir as pessoas da hipnoterapia que é a hipnose voltada de maneira terapêutica para tratamento de questões e problemas psicoemocionais como mágoa, tristeza, culpa, rancor raiva, ódio, frustrações decepções, angústias, medos questões relacionadas a medo de perder desejo de ganhar agonias, inquietudes e que levam pessoas a situações de problemas psicoemocionais aonde essas sensações que estão na mente nas emoções nos sentimentos passam para o corpo com sensações terríveis de falta de ar respiração ofegante coração palpitante e gerando ansiedade depressão, fobias, etc e que precisam de tratamento são áreas totalmente diferentes aprenda a separar hoje a hipnose de falco voltada para o entretenimento a hipnose do cinema voltada para a ficção da realidade que é a hipnose terapêutica a pessoa em transe hipnótico nunca está sob o comando do hipnotista ou do hipoterapeuta ela sempre fará em transe hipnótico as mesmas coisas que ela faria se não estivesse em transe a única diferença é que ela está com a mente com maior foco concentração e percepção de maneira em que durante o transe hipnótico ela está com a atenção focada e concentrada em um ponto de emoções sentimentos lembranças memórias experiências vividas na vida com o objetivo de voltar no tempo e tratar as questões psicoemocionais que ela viveu seus traumas bloqueios e recuperar-se de problemas graves de saúde como depressão ansiedade pânico e tantos outros transtornos disfunções sexuais obesidades relacionadas a questões de fundo psicoemocional alergias de fundo psicoemocional e etc esse é o objetivo do terapeuta da hipnose e nesse momento você irá conduzir e guiar a sua mente até esse ponto levando ou utilizando a hipnose como ferramenta para tratar essas questões e o papel do hipnoterapeuta é muito simples induzir o transe estabelecer o transe aprofundar o transe checar a sintomatologia do transe para ter certeza que você está em transe há mais de 100 sintomatologias no corpo da pessoa que demonstram e provam de maneira inequívoca inquestionável irrefutável de que ela está em transe e que neste momento o hipnoterapeuta irá perguntar à sua mente mais profunda qual a causa dessa questão psicoemocional e no momento que você traz ele entra com uma ação terapêutica que trata você no entanto você pode acordar a qualquer momento e sentir-se muito bem com os resultados da hipnoterapia ou da hipnoanálise que busca a causa dos problemas e as trata no processo terapêutico venha conhecer mais entre em contato comigo procure informações eu tenho artigos escritos sobre questões e perguntas mais frequentes acerca da hipnoterapia e da análise eu estou à sua disposição para um atendimento e para um bate-papo muito bacana entre em contato comigo te encontro até já eu estou à sua disposição eu estou à sua disposição eu estou à sua disposição